Eu lancei pra vocês aqui um vídeo contando um pouco da minha infância, né? E vocês perguntaram muito e quiseram muito ouvir mais. E eu gostei da ideia e da proposta de contar um pouco mais sobre isso. E hoje eu vou contar mais uma parte pra vocês. Bom, gente, nem sempre a gente morou nessa casa que vocês estão vendo aí eu limpar do meu pai. No começo a gente morava em uma casa que tinha apenas dois cômodos, gente. Só tinha a cozinha, o quarto e o banheiro, né? No caso, três cômodos, né? Ela era bem apertadinha. Meus pais dividiam o quarto comigo e com as minhas irmãs. E era uma situação, gente, tão difícil que quando chovia a gente tinha que ficar a noite toda com aqueles copinhos de manteiga tirando água pra fora. Era água pra dentro e água pra fora. Água pra dentro e água pra fora. Antigamente a situação era muito difícil. E aqui no meu bairro, que é onde eu vivo ainda, tinha muitas enchentes, sabe? Então se a sua casa fosse muito baixa, acontecia mesmo da água entrar. Então já aconteceu isso várias vezes com a gente quando era pequena. E a vida sempre foi muito difícil. Nunca era tudo fácil, né? Meu pai criou a gente com muito sacrifício, como eu digo pra vocês. E eu tenho orgulho, sabe? Da minha história. Porque eu posso passar isso um pouco pros meus filhos, né? Que foi a época que eu morava com eles. Eles sempre tentando dar o melhor pra gente. E a vida, como sempre, dando rasteira na gente. Ensinando a dar valor às pequenas coisas, né? Muitas das vezes nessas chuvas minha mãe já não tinha nada. Ela ainda perdia tudo. Você imagina a situação. Minha mãe ficava totalmente triste. E vocês perguntaram muito. Nossa, por que que o seu pai e a sua mãe se separou depois de 35 anos?